A agricultura é um grande marco na história da humanidade. Mas por que é um marco assim tão importante? Antes da agricultura, o ser humano era nômade. Ele vivia da coleta, da pesca, do que ele encontrava em suas andanças, em sua errância. O nomadismo dependia absurdamente do natural. A sobrevivência dependia do que se encontrava. E a arqueologia tem trazido uma nova luz ao entendimento de todos os processos. As coisas não acontecem magicamente de uma hora para outra. Há sempre um processo. Para termos ideia, a revolução cognitiva que, em algum momento, gerou a transformação na mente, do cérebro, melhor dizendo, do ser humano, acredita-se que ela tenha surgido em torno de 100 mil anos atrás, ou um pouco mais. Para termos um referencial, a agricultura acredita-se que seja, mais ou menos, nascida há uns 20 mil anos. Alguns dizem que um pouco mais, outros que um pouco menos. Há, mais ou menos, uns 12 mil anos, nós temos traços do nascimento da civilização, como nós a conhecemos, e, ao mesmo tempo, traços do surgimento da religião. A política, ela nasce, mais ou menos, há uns 6 mil anos atrás. Mais ou menos, em torno de 3 mil anos, nasce a filosofia como uma forma de organizar o conhecimento. A ciência, como nós a conhecemos hoje, só nasce mesmo há, mais ou menos, uns 500 anos atrás. E todos estes desenvolvimentos, eles não acontecem do nada, como eu disse. Ele tem um processo. A lógica permeia esse processo. Agora, você tem ideia de quando, mais ou menos, tenha surgido o comércio? Em qual momento dessas datas nós podemos encaixar o comércio? Qual o seu papel? Outra coisa. Qual a lógica presente nos tipos de conhecimento? O religioso, o filosófico e o científico. Podemos estabelecer uma relação desta lógica? Fique comigo, que estas questões vão ser pensadas no episódio que começa agora. Pensando nas datas. A agricultura, mais ou menos, há uns 20 mil anos. A civilização e a religião, mais ou menos, uns 12 mil anos. A política, uns 6 mil anos. A filosofia, uns 3 mil anos. A ciência, há 500 anos. O comércio. Hoje, a arqueologia tem ideia, tem uma forte defesa de que o comércio tenha surgido em torno de 45 mil anos atrás. Qual a evidência para isso? Acaba se descobrindo que houve uma redução de violência entre grupos. Assim, a população humana aumentou e também se percebe troca de objetos, objetos comuns de algumas regiões aparecendo em outras. O que revela essa troca associada a este aumento de seres humanos. E o que isto significa? Significa que o ser humano aumenta em número, aumenta em possibilidade. E o comércio, ele traz uma dimensão de relação que é totalmente nova. A troca. Coisa que nós não percebemos da mesma forma em outras espécies animais. Esta coisa do comércio ser anterior à agricultura é bastante interessante para pensarmos o quanto o comércio, a troca, permite uma diminuição do choque entre seres humanos. Traz um apaziguamento. A agricultura surgida há 20 mil anos, ela nasce de uma percepção de alguém que viu, logicamente, que se você planta, você colhe. Hoje é muito óbvio para a gente, mas pensemos que para o ser humano nômade, isto não era. E à medida que a agricultura vai se tornando algo presente e cada vez maior, nasce também a domesticação de animais, porque você tem alimentos para dar aos animais, você criá-los, domesticá-los em torno de si. E isto, veja bem, depois, muito tempo depois, da presença dos lobos já na forma de cachorro, como a gente passa a conhecer como espécie de cachorro, vivendo com os seres humanos. Isso, acredito que seja ali em torno de 25 mil a 30 mil anos, ou talvez até há mais tempo atrás, que o cachorro passa a ser um acompanhante, uma troca, recebe alimento e protege o bando. Então, a agricultura vem junto com a pecuária e a sociedade ficando mais complexa, o ser humano precisa se organizar, é assim que emerge, é assim que nasce a civilização. Mas também, por conta da agricultura, que eu preciso cuidar do sobrenatural que pode determinar se eu vou produzir ou não o bastante. E é aí que nasce a religião. Religião significa ligação com o divino, ligação com Deus. E a religião, ela está ligada à sobrevivência nesse primeiro momento. A preocupação em sobreviver, mas ela também, assim como o comércio trouxe uma forma de apaziguar o ser humano, a religião, ela significa também um apaziguamento. Ela faz com que o ser humano tenha o seu propósito maior de existência, reunindo esse propósito em torno de uma relação com o divino, que está diretamente ligado à produção de alimentos, principalmente à escassez. Agora, quando a gente tem a abundância, é de dentro da religião que vai nascer a política, porque a política trabalha com abundância, ela trabalha com excesso. Vejam que a lógica entre a existência, ela é um fio condutor. A gente pode entender e pensar a humanidade a partir disso. Isso é pensar com lógica. E a lógica, por excelência, é a filosofia, que vai nascer ali, em torno de 3 mil anos atrás, quando os gregos resolvem organizar o conhecimento. E ela vai refinando até a gente ter os primeiros filósofos reconhecidos. Tem alguns que vão dizer que a gente tem que reconhecer o Platão, alguns, os pré-socráticos, alguns vão dizer que é com Aristóteles que a gente tem que reconhecer a existência da filosofia. Mas, de qualquer forma, ela nasce enquanto organização do pensamento um tempo antes. Daí nós temos os filósofos em si. E o conhecimento filosófico vai dar conta de uma nova dimensão que vai além da sobrevivência, que vai além da abundância, que é o que a política cuida. Ele vai trazer a tecnologia, o questionamento sobre a existência das coisas. A física está muito dentro. A física talvez se confunde com o surgimento da filosofia. A matemática é um instrumento desenvolvido, é uma forma, um saber, um conhecimento também lógico de tentar encontrar uma lei para as coisas do mundo. A ciência, ela é a maturidade cognitiva da humanidade. Por quê? Porque daí ela se desloca da crença, ela se desloca do questionamento em si e ela vai para a experiência. Ela vai para o desenvolvimento de um conhecimento que tenha rigor, por isso que ela é parte de um momento bem recente, com a modernidade. O que não significa que um conhecimento seja mais do que o outro. Não. O conhecimento religioso tem a sua alçada, o conhecimento filosófico tem a sua alçada, o conhecimento científico tem a sua alçada. E cada um precisa respeitar o mundo. E isto precisa ser entendido. O respeito. A lógica permeia todo o desenvolvimento da humanidade. A lógica está em nossos cotidianos. A lógica está em nossa vida. Por isso que precisamos pensar a partir da lógica. Reconhecer a lógica. Pense nisso. Pense nisso. Pense nisso. Cabaccurecer. Pense nisso. Tchau, tchau. Pense nisso. Tchau. Tchau, tchau.